Música Chegou hoje ao município de Santo Antônio dos Lopes a turbina geradora de energia para a usina termoelétrica. A operação de transporte pela BR-135 saiu de São Luís e durou 14 dias até o destino final. Foram percorridos 330 quilômetros. O turbo gerador possui 106 metros de comprimento e 355 toneladas. Um acidente foi registrado hoje no quilômetro 138 da BR-135 no município de Matões do Norte. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma picape saiu da pista e colidiu lateralmente em uma árvore. O condutor não teve ferimentos. Já o passageiro teve fraturas em uma das pernas. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Segunda Parcela, com o intuito de reprimir fraudes do auxílio emergencial. Essa é a maior operação no combate a fraudes ao benefício feita no país. A operação foi realizada em 14 estados. No Maranhão foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um em São Luís e outro em São José de Ribamar. A investigação busca identificar organizações criminosas especializadas em fraudar o pagamento de parcelas do auxílio. Foi presa em Caxias uma quadrilha especializada no assalto e roubo de carros. Com os bandidos foram apreendidos uma arma calibre .38 e quatro munições. Os criminosos foram presos depois de roubarem o veículo de uma idosa na AMA 226, próximo ao povoado Baú.